Este ano, Andressa não vai ter tempo de fazer uma pesquisa dos preços dos materiais escolares do Luiz e da Ana. Ela acaba de se mudar para Uberlândia e veio a esta papelaria com a lista. Já pretende levar tudo o que precisa. Hoje eu vou comprar direto porque estou sem tempo mesmo de fazer essa pesquisa, de correr atrás, mas eu geralmente gosto de fazer pesquisa. O PROCON de Uberlândia fez uma pesquisa para reforçar a ideia de que é importante pesquisar os preços de materiais escolares. Os fiscais passaram por vários estabelecimentos espalhados pela cidade e constataram que a diferença nos preços é grande. Por exemplo, um conjunto como este de 12 canetas esferográficas, em alguns lugares, sai a R$ 5,50. Já em outros, o preço chega a R$ 25. Uma variação de 450%. Outros itens também apresentaram diferença. O apontador de plástico, o menor preço, fica em R$ 0,35 e o mais caro é R$ 3,99. Variação de mais de 900%. O caderno broxurão pequeno, de 96 folhas, por exemplo, tem o valor mínimo de R$ 1,90 e o máximo de R$ 7,20. Aumento de 250%. Aumento de 250%. Tem até as que vem com acessórios, como máscaras. As mais caras são as mais conhecidas e com mais qualidade. E só de ter personagem, os valores sobem bastante. A gente tem um canal de comunicação que é o WhatsApp, em torno de 30, 40 listas de 8 orçamentos por dia, diário, fazer um orçamento. Aí quando vem, já vem já pronto, já com o preço já em mãos. Ou quem vem andando de porta em porta de papelaria, já trai alguns orçamentos. Algumas coisas a gente consegue cobrir, que é marca por marca. Algumas devido a marca, tem uma alteração de preço, aí eles explicam para o cliente. Se durante os orçamentos os pais perceberem uma diferença de preços exagerada de um lugar para o outro, o PROCON deve ser informado. O valor não é o único ponto a ser considerado. A qualidade dos materiais e a segurança que eles oferecem para as crianças também deve ser observada. Seja atento também se o produto tem qualidade do ponto de vista de certificação do Inmetro. Para você também, às vezes você vai comprar um produto e o barato sai caro, porque ele não está certificado, ele pode trazer um risco, seja a saúde ou a própria segurança. Então primeiro, a certificação, comprar produtos que estejam certificados. Segundo, se o seu orçamento está enxuto, não compre os produtos que tragam consigo valores agregados de personagem. A opinião de Luiz é levada em ponta na hora da escolha, mas quem bate o martelo é quem tira o dinheiro do bolso. Eu nunca sei o que está barato e o que está caro. Claro que eu sempre dou um palpite por causa de preço, porque às vezes por causa de um personagem é 100% mais caro.